Você viu aí a reportagem do Fred, que tá praticamente morando lá, né? Se mudou pra lá por um mês. E outra pessoa que tá lá já tem um tempinho bom, viu? É o Divino Rufino. Vamos falar com ele ao vivo, porque... Pessoal, a gente chama o Divino, o pessoal já pergunta da sunga. Fiquei sabendo, inclusive, que Divino disse que é Divino Periguete o nome dele lá, viu? Agora, por quê? Não tô sabendo, não. Tem uma turma boa que vai pra aí no final de semana, né, Divino? Bom dia pra você. Nunca vi ninguém viver tão feliz como eu no riozão. Olha! Bom dia, Natália Mendonça, minha querida. Bom dia a todo mundo que tá ligado na Record Goiás. Nós falamos ao vivo aqui das margens do Rio Araguaia, em Aruanã. Natália, deixa eu te explicar por que o povo fala que eu sou o Periguete. É porque o povo de Goiânia tá perguntando se tá fazendo frio aqui. E eu falei, ó, eu não sou base, porque eu não sinto frio. O povo fala que eu sou o Periguete. Entendi. Mas deixa eu aproveitar e fazer o serviço, então. Deixa eu fazer o serviço pra quem tá vindo, então, pra Aruanã. Ó, nesse momento, 19 graus aqui em Aruanã, às 7h58 da manhã. E a tendência é que ao longo do dia os termômetros subam pra 35 graus. Pros próximos dias é a mesma previsão, viu? Mínima de 17 e máxima de 35, sendo que na sexta pode chegar a 36 graus sexta, que é o show do Vitor e Léo, grande atração desse final de semana, viu? O negócio vai ferver literalmente aqui. Natália, ó, chegou um caramelo aqui. Mostra ele, Sidney, ó. Você tá ao vivo na Record, irmão. Ó, caramelo nativo aqui de Aruanã. Tem muito doguinho aqui, viu, Natália? E esses doguinho gostam de receber um carinho na barriga? Você precisa ver. Vem cá, tio. Ê, Divino, você não dá muito certo com o cachorro, não. Ó, tá passeando aqui o caramelo. Quem não lembra, o Divino levou uma mordida esses dias pra trás. É por causa daquela mordida que eu levei da Jade Elizabeth, que você tá falando, né, Natália? É, o Divino levou uma mordida na mão esse dia. Quase um milhão de visualizações já, viu? Olha, bombou nas redes sociais. O povo não gosta do mal feito, né? O povo adora. Hein, você disse que tem Vitor e Léo, começou cantando aí uma musiquinha dos meninos. Tá cantante, né, irmão? Tá feliz? Tô feliz demais, gosto demais de Vitor e Léo. Todo mundo sabe que é uma dupla sertaneja diferenciada, né? Que tem letras, assim, belíssimas, que fogem dessas letras tradicionais, assim, que a gente vê atualmente. Nada contra, mas é um negócio mais, assim, né, raiz, mais com as memórias do sertão. Eu gosto demais de Vitor e Léo. Tenho certeza que vocês aí também estão assistindo. Natália, estamos, inclusive, atrás do palco, viu? Onde vai ser a grande atração aí, Vitor e Léo. Eu ia te perguntar mesmo, que buraco é esse que você tá aí? Já tiveram grandes atrações aí no último final de semana. A gente tá aqui no Porto da Escadinha, ô, Natália, que fica exatamente atrás do palco. Por que que eu tô aqui? Ó, conversei com um garotinho indígena de 10 anos, o Davi Carajá. E ele me contando que outro dia ele tava pescando aqui no Rio Araguaia. E ele pegou um peixe e tinha um plástico na boca do peixe. E que ele ficou muito triste de ver aquela cena. E ele falou pra mim, ó, eu não jogo lixo, mas quando eu vejo lixo no chão, eu recolho. Por quê? Porque se vai pro rio, os animais comem e os animais morrem. Eu não quero que os animais morrem. E isso me tocou muito, ô, Natália. Porque a gente tá com essa mensagem, né, de conscientização. Todo mundo batendo nessa tecla aí. O tanto que é importante a gente recolher o nosso lixo, levar de volta pra lá. Preservar esse bem maior que a gente tem, que é o Araguaia. Só que a gente tem que pensar o seguinte. Esse trabalho de conscientização é um trabalho de formiguinha. Isso vai levar anos, talvez gerações, pra que as pessoas entendam. E comecem, de fato, a praticar. Não é só falar, é praticar. E ele falou isso e eu achei muito interessante, ô, Natália. Inclusive, a gente tá aqui no porto da escadinha e eu mostrei outro dia que fica muito lixo aqui. Por quê? Porque o pessoal joga lá. Tem lixeira na cidade, gente. Mas tem gente que insiste em jogar no chão. O pessoal joga e o vento vem trazendo. Ó, tem latinha aqui de energético. Tem copo descartável. Tem tampinha de garrafa. Isso aqui entra pra dentro do rio, gente. E os animais, os peixes, os animais aquáticos acabam comendo isso e morrem, infelizmente. Então, ó, vamos seguir o exemplo do Davi Carajá. Você viu um lixo no chão, viu um lixo na praia. Não foi você que levou. Mas se você tá vendo, o que que custa? Você pegar e recolher e trazer de volta aqui pra cidade? Colocar na lixeira, de fato? Porque esse rio é nosso, é de todos nós. Então, cabe a todos nós preservá-lo. Ó, não custa nada, né, Natália? A gente recolheu o lixo pra gente ver pelo caminho. Custa nada, já faz a limpeza aí, exatamente. Já tá levando o saco, né? Ó, colherzinha de plástico. Bituquinha de cigarro tem aqui também, ó. Garrafinha. Copo de açaí aqui, ó. Ó, garrafinha. Tem de tudo aqui, Natália. Ó, negocinho pro povo aqui que bebeu demais, ó. Precisou de um repositor pro fígado, aqui também tem. Papel de chocolate. Embalagem plástica, tem de tudo aqui. Então, essa mensagem de conscientização do Davi Carajá serve pra todo mundo, viu? Vamos curtir o Araguaia, vamos aproveitar com a família, mas vamos preservar. Olha aí, Natália, a praia tá preguiçosa ainda, né? Ontem eu estive aqui na praia gravando, tinham poucas famílias, como eu disse, no final de semana o povo vai embora, mas a partir de quarta, quinta-feira o povo vem voltando. Inclusive, ontem à noite eu já notei uma movimentação a mais na cidade, viu? O povo começou a chegar ontem à noite. Hoje aqui a Praia do Cavalo já deve estar mais bombada do que ontem. E a tendência é que quinta, sexta-feira, ainda mais gente. Aí quando lotar a Praia do Cavalo 1, o povo vai lá pra Praia do Cavalo 2. Tem que gastar um pouquinho a mais pra ir pra lá, viu, Natália? A travessia pra Praia do Cavalo 1, que gasta o quê? 45 segundos de canoa? Tá custando 50 reais. E pra ir pra Praia do Cavalo 2, tá custando 100 reais. Mas ó, tem toda a estrutura montada aqui, dá pra você passar o dia todo. Tem almoço, tem arroz, tem porções, tem petiscos, tem de tudo. Tanto aqui na 1, quanto na 2. E vale a pena demais você pegar a canoa, atravessar o rio aí, sentir aquele ventinho no rosto, aquele vapor d'água subindo. Você consegue observar os pássaros, consegue observar a flora. É bonito demais poder contemplar isso aqui, viu, Natália? Ano após ano eu venho, temporada após temporada, com a minha família. E é sempre uma emoção muito grande. Eu tenho memórias afetivas muito vivas aqui de Aruanã, do Rio Araguaia. Também do Lago dos Chigres, temporada de férias, né? Todo mundo aproveitando aí os rios, os lagos. As nossas riquezas naturais, Natália Mendonça. Ô, Divino, já que você falou de família, deixa eu te fazer uma pergunta aqui rapidinho. Como é que é o ambiente aí à noite? É um ambiente, assim, familiar? Dá para o pessoal passear com criança, se divertir, saudável, tranquilo? É um ambiente muito bacana, ô, Natália. Até porque tem um grande efetivo policial aqui. Inclusive com o lançamento agora da patrulha turística, né? Então todo lugar que você olha tem policiais posicionados, tem viaturas. O ambiente é muito tranquilo. Desde que eu cheguei na última segunda-feira, segunda-feira da semana passada, não vi nenhuma confusão, não vi nenhum tumulto. Está tudo muito bem, assim, organizado, sinalizado, as viaturas a postos. Está um clima mesmo, assim, familiar, um ambiente de família. A gente observa pais com os filhos, avós com os netinhos, observando aqui o rio, tirando foto lá no balanço, tomando sorvete, tomando açaí. Tem muito vendedor aí de algodão doce, muitas sorveterias aí em trailers, né? Espalhadas aí pela cidade. E você consegue observar isso à noite, né? Esse clima familiar. No ano passado também, quando eu vim, participei aí do show do Kevinho. Foi maravilhoso. Um show de funk, mas assim, famílias reunidas, crianças, todo mundo divertindo, confraternizando, sem nenhum problema. E esse ano vai ser da mesma forma, eu tenho certeza, porque a polícia está preparada para lidar com todas as situações, viu, Natália? Com certeza. Valeu, Divino, pela sua participação. Imagino que quem está com você é o Sidney, né? Arrebentou nas imagens aí, viu, Sidney? Belíssimas. Inclusive, o lugar é lindo demais, né? Ajuda, inclusive, o cinegrafista. Valeu, Divino? Amanhã tem mais, viu? Amém. Obrigado.